Aí, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Nesse mundo tenho que ser forte, minha vida é um teleporte Que me leva pra somente o caminho, do início pro fim, do fim pra morte Meu destino é seguir meu norte, ninja vingador, não preciso de sorte Não segura tu minha mão, então só vem olhar no meu olho, talvez eu não volte O mundo está em guerra pra defender a nossa terra Algumas vidas inteiras não podem arquificar Hoje minha mente encerra a vida de um ninja poeta Que em troca de uma mavera resolveu se sacrificar Por mais que a depressão tente destruir com a minha mente Nunca adiantou, minha mente se blindou como um deus protetor Susano 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 Se não fosse eu desvazer meu peito, não deixa guardado, mas tem um amor Eu sou do tipo que acha que se você não aprende no amor, você não aprende na cor Ninguém entende a vida, com tanta força na voz eu coloco É que eu sou um gatilha, então calafão tem a audição do pote Na escureza do meu quarto, entendo os quebrados da estrela E matam os enfeites lembrando do passado, com todas as minhas estadas E quantas vezes pra botar comida na viabilidade Vou ter que vir aqui cantar minha tristeza Por mais que a depressão tente destruir com a minha mente Nunca adiantou, minha mente se blindou como um deus protetor Susano 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 Oh, 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 oh.